O som do atabaco, ela vem por cima do peru O som do atabaco, ela vem por cima do peru O som do atabaco, ela vem por cima do peru E bota a nossa topo pelo tempo Aê tio, esse é o DJ Paravana e caralho Eu não tenho outros bico, pô Olha o som do atabaco, ela vem por cima do peru E baixa, 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 baixa E baixa, 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 baixa Já isso acostumando Que vai ser sempre assim Melhor já ir se acostumando Que vai ser sempre assim Depois de botar na chota Vou comer o teu cozinho Depois de botar na chota Vou comer o teu cozinho Não pode botar a soltar, não pode botar a soltar Não pode botar a soltar